Olá seja bem vindo eu vou voltar a origem aqui do InShot tá pedidos as pessoas eu vou fazer um tutorial da nova ferramenta Picture in Picture que a ferramenta do InShot que sobrepõe um vídeo ao outro bom é muito simples é um vídeo em cima do outro é igual aqui eu tenho a minha o meu celular e eu tenho aqui a câmera da webcam é a mesma coisa na edição do vídeo então eu vou clicar aqui em vídeo para adicionar um novo projeto eu vou clicar em novo e agora eu vou escolher qual é o vídeo que eu quero eu vou selecionar esse vídeo aqui que eu gravei alguns dias atrás e vou confirmar nesse verde aqui está o vídeo original e eu quero agora aplicar o efeito Picture in Picture sobre esse vídeo eu posso colocar tanto imagem como também posso colocar vídeos mas eu vou selecionar uma imagem vou clicar nesse picture aqui ó pip vou selecionar e vou escolher esse teclado aqui aqui observe que aqui eu controlo o tamanho da do tempo que ele vai ficar no vídeo então quanto mais ele fica menos ele fica se eu segurar o dedo sobre o vídeo e arrastar eu mudo a posição que esse vídeo vai ficar no meu projeto tá então eu quero ele mais no início então vou segurar eu vou jogar lá pro início beleza é outra coisa clicando sobre o ícone da imagem eu tenho opções de edição a primeira que é ampliar e girar tá eu posso girar e ampliar eu vou já deixar aqui legal aqui quadrada assim essa opção de cima aqui ó é de inverter a posição e esse lápis aqui você tira né o efeito e esse lápis aqui tem uma opção muito útil que é a entrada e a saída o efeito de entrada e saída eu vou clicar aqui nesse lápis e você vai observar que eu tenho aqui nessa hora alguns efeitos básicos gratuitos tá do InShot os outros não não são gratuitos tá alguns que são e eu vou colocar aqui uma entrada eu quero que ele entre assim vamos ver assim não deixa eu ver assim fica legal ele vem de baixo pra cima eu quero que o meu efeito comece de baixo pra cima ó e eu posso aqui ajustar o tamanho do 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 tempo né ó baixo pra cima mais rápido mais devagar beleza agora tá legal e a saída eu vou clicar aqui na saída eu quero que a saída seja uma saída né vamos ver a saída tem que esperar o vídeo terminar aqui pra ver como tá essa saída dele Entrada deixa eu só confirmar aqui olha a saída ó entrada ó a entrada dele e a saída então eu posso configurar ali ó clicando sobre ele eu posso vir de novo em editar e secolher a saída aqui e mudar a saída não gostei dessa saída não que era uma saída diferente assim então vamos lá como ficou saída ó saída entrada entrada saída que você usa a ferramenta picture in picture também você pode adicionar vídeo nela tá eu vou clicar aqui vou selecionar um vídeo aqui procurar um vídeo que não tenha música vai ser difícil hein vou colocar esse vídeo aqui eu quero colocar esse vídeo nessa posição tá vou editar vou editar ele aqui pra poder escolher uma entrada e uma saída você observa que esse vídeo aqui ele tem áudio né diferente do outro vamos lá vamos ouvir ó ó ó ó aí é feito picture in picture deixa eu só clicar sobre ele fazer uma coisa aqui interessante aqui ó ó aqui eu tenho como editar para editar é só clicar em picture in picture que ele vai mostrar o vídeo tá vou clicar sobre o vídeo e vou ter opções aqui eu vou abaixar o volume dele Então eu vou vir em volume e vou zerar o volume desse vídeo aqui, beleza. Então agora eu vou confirmar aqui e vou ouvir, vamos ouvir, ó. 26.7.5, vamos estar usando o cartucho original. Legal, né? Sai a minha voz, mas a do vídeo foi cancelada. Se quiser fazer o contrário, você clica no vídeo aqui, vai em volume. Volume, abaixa totalmente o vídeo. Clica em Picture in Picture, pra poder mostrar todos os PIP que você tem aí. Clica sobre o vídeo e deixa o volume que você quer nesse vídeo aqui, eu vou deixar alto aqui, ó. Agora, fica o contrário, ó. Eu vou ouvir a voz no vídeo. Peraí, deixa eu botar aqui que tá no finalzinho, ó. Eu vou ouvir a voz no vídeo, ó que legal. E o fundo vai ficar calado. Se você estiver jogando um jogo, e gravando por cima, narrando esse jogo, você pode colocar o jogo com o volume mais baixo, e essa narração com o volume mais alto. E é muito legal essa novidade do InShot. Então, se você gostou, curta o vídeo. Eu vou estar fazendo mais tutoriais de editores de vídeos para celular. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta que ajuda muito o canal, tá? Valeu, e até a próxima.